Guacamole mexicano. Guacamole é irresistível. Corte a pimenta vermelha no meio. Se não gostar do picante, retire as nervuras e sementes. E pique bem. Pique também a cebola. Retire as sementes dos tomates e corte em cubos pequenos. Coloque a cebola no pilão, junto com a pimenta vermelha. Um pouco de suco de limão, sal e soque com vontade. Por último, acrescente o tomate. Continue socando, mas cuidado pra não virar purê. Se você não tiver um pilão, não tem problema. Pique bem todos os vegetais. Corte os abacates no meio e com a ajuda de uma faca, retire o caroço com muito cuidado. Coloque a polpa numa tigela com mais suco de limão pra não oxidar. Amasse com um garfo. É bom deixar pedacinhos de abacate. Misture e tempere com sal, coentro e mais um pouco de suco de limão. Sirva com natos ou com o que você quiser. Você não vai resistir.